Você gosta de música negra americana? R.E.B., Soul, Funk Music... Então fica aí, que hoje nós vamos falar sobre isso. Roda a vinheta! Fala galerinha, beleza? Antes de começar, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí. Esse é um canal que fala sobre música, o universo dos músicos. Então se você tem interesse por esse conteúdo, se inscreve no canal, ajuda a dar moral, ajuda a divulgar. E é isso aí. Há um tempo atrás eu estava lá vendo, acho que foi o Felipe Duarte no Instagram, ou no Snapchat, não lembro. Um desses vídeos fica videozinho. E ele estava comentando que tinha gente reclamando que ele cantava um pouco atrasado. Aí ele respondeu falando que ele cantava desse jeito, porque os artistas que ele gostava de fazer desse jeito. Aí eu pensei, nossa, eu poderia fazer um vídeo falando sobre essa técnica. O nome dessa técnica se chama Pocket. O Pocket, nada mais ou menos, é que você deslocar um pouco as notas que você está tocando dentro do tempo. Então você tem aqui o tempo, a marcação cravado. Geralmente a gente toca aqui cravado, todas as celulazinhas cravadas no seu devido lugar dentro do metrônomo. O Pocket vai fazer isso. Ou tocar um pouco para trás, ou tocar um pouco para frente também. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser feito só com canto. Pode ser feito com só a bateria, por exemplo. Pode ser feito dois ou mais instrumentos. Pode ser feito algumas peças só da bateria, algum instrumento só dentro da música. Ou pode ser feito também em tudo. Por que eu falei no começo da música americana? Porque ultimamente a gente tem escutado bastante essas músicas black americanas fazendo isso. E geralmente para trás, deslocando o tempo para trás. Tocando um pouco atrasado em relação ao tempo. Vale lembrar também que você não está alterando a figura rítmica tocada naquele momento. Você simplesmente está tocando ela um pouco deslocada para trás, ou para frente. Ah, mas como isso vai soar, Tamir? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Ó, agora está tocando no tempo, né? Agora só a bateria vai fazer o Pocket, ó. Agora. Tá vendo que só a bateria, ó. A bateria toda fica tocando um pouco para trás, ó. Todo mundo continua tocando o tempo, e só a bateria, ó. Um pouco para trás. Agora vai fazer o colcheio, ó. Nesse exemplo, só a bateria tocou um pouco para trás. Eu vou mostrar alguns outros exemplos aqui. Esse próximo, todo mundo toca. Todo mundo faz o Pocket também para trás, tocando um pouco atrasado. Ó, está no tempo agora, né? Agora, vai fazer o Pocket, ó. Aqui está o tempo, ó. Todo mundo tocando para trás. Legal, né? Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre... Escuta esse disco que eu vou indicar agora, chama Voodoo, do Leandro... De Angelo. Ou De Angelo, né? Aqui no Brasil, eu falo De Angelo. Esse disco, ele é todo feito em Pocket. Se você não me engano, só a última faixa aqui não é feito em Pocket. E eu acho que o nome do disco é Voodoo, né? Aquele bonequinho do Voodoo, que você toca lá nele e zoa você. Tem um pouco de delay, então... Eu acho que é por isso que o nome chama Voodoo. Vou mostrar aqui a primeira faixa para vocês. Tá vendo? Todo mundo esse disco. O disco inteiro é feito assim. É muito legal esse disco, eu indico. Escuta ele. Para você não entender melhor como funciona, faça assim com a língua. Faça bem devagar. Repare que o som sai um pouco atrasado do momento que você bate na língua. Esse é mais ou menos o movimento do Pocket. A hora que você faz o movimento com a língua, seria o tempo certo, o metrônomo. E a hora que sai o som, é a hora que seria o som da nota com o Pocket. Isso quando funciona atrasado. Alguns destinos fazem isso para frente, como por exemplo o Samba Jazz. A gente já faz isso há muito tempo. A gente toca isso para frente, naquela semi-colchê para frente, que dá a sensação que a gente está mordendo o tempo. No Samba, isso acontece bastante. Três legras básicas para fazer o Pocket. Primeiro, articulação das notas. É muito importante que você articule as notas, porque você não está mudando a figura rítmica. E sim, você está deslocando todo o contexto para outro lugar. Então, é muito importante que a hierarquia das notas e articulação estejam sendo tocadas com clareza. Para a gente entender que aquele 1 que está tocando fora do tempo 1, continua sendo 1 e não uma outra figura rítmica. Dois, linguagem. A regra básica da música. Se você escuta música ruim, você vai fazer música ruim. Se você escuta música boa, talvez você faça música boa. Essa é a regra infalível da música. Então, escute bastante as pessoas fazendo, tanto para frente quanto para trás. Escute Harry Bison, music, samba jazz, samba, que você vai ver como eles fazem isso para frente e para trás. E aí você vai entender repertório e linguagem para poder fazer. Terceira regra, tem que fazer sentido. Tem que ter bom gosto. Não adianta você sair querendo enfiar isso em qualquer lugar que não vai rolar. É isso aí. Bom, galera, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele likezinho, ajuda a compartilhar aí, compartilhe com os amigos, os amigos que gostam de black music. Um beijo e até a próxima. Tchau. Dá tchau. Dá beijo no titio. Eba.